Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunini e essa semana aqui nós teremos a semifinal da Liga dos Campeões, hein? Só jogão, teremos na Inglaterra o City contra o Real Madrid, pra mim esse confronto aí é bem mais equilibrado e do outro lado nós temos o Liverpool jogando em casa contra o Villarreal, surpreendente Villarreal, né? Pensei que o Bayern de Munique iria passar no confronto, mas o Villarreal jogou bem, fez um golzinho lá no final da partida e classificou. Bom, analisando os jogos, eu acho que o Liverpool tem tudo pra ganhar o jogo aqui contra o Villarreal jogando em casa, aí o outro City, Real Madrid, é um jogo bem mais equilibrado aí, vamos ver o que pode acontecer. Vale lembrar pessoal que aqui é apenas o meu time, não falo pra ninguém copiar, que eu fiz um time aqui bem ousado, principalmente no meio campo e a zaga, então eu só tô dando as opções pra vocês, aí vocês fazem aquela mesclinha lá básica de vocês, tá bom? Vou deixar o link no rei do Pitaco fixado, pra quem não conhece, e em breve também nós teremos o vídeo da Libertadores. Então deixa o like maroto pro Bonini, não se esqueça no canal e bora lá montar o time aqui da Liga dos Campeões, mercado fecha na terça-feira à tarde. Fala galerinhas, estamos de volta aqui, essa semana nós temos a Liga dos Campeões, hein? Semifinal, temos Liverpool e Villarreal na Inglaterra, Manchester City contra o Real Madrid, esse aí é o jogo mais difícil aí. Sabemos que o Liverpool jogar em casa é o favorito na rodada, mas vamos na tática 4-3-3, que dá pra colocar aqui uns atacantes, temos bons atacantes aqui, ó. Benzema, nossa, fera demais, olha a média dele, 16, Vinícius Júnior 7.71, mesmo jogando fora, Benzema é uma ótima opção pelo momento, né? Quando o jogador tá num bom momento, não tem como deixar de fora, né? Com certeza a minha primeira opção, sabemos que o City em casa é bem difícil, mas não tem como. O City, tem o Stunner, às vezes joga o Gabriel Jesus, então é que pra colocar um do City é meio difícil, né? Às vezes o Gabriel Jesus faz, ele fez 4 gols na rodada passada, fez 40 pontos. Aí quando você não coloca o Stunner, quem faz o gol é o Gabriel, aí se você coloca o Stunner, quem faz o gol é o Stunner e o Gabriel Jesus, então é muito difícil. Então eu quero também focar no jogo do Liverpool, que eu acho que o Liverpool contra o Villarreal, tem que respeitar, né? Mas eu acho que o Liverpool é bem favorito nessa rodada, e eu vou fazer essa dobradinha entre o Salah e o Mané aqui, nessa rodada aqui. Essa rodada aqui eu quero arriscar mesmo, eu vou até depois fechar uma zaga pra vocês aqui. Na Meiuca também eu vou querer arriscar, porque eu acho que por jogar em casa, já em casa o City vai estar mais com a posse de bola e tem mais chances de criar jogadas e também roubadas de bola também. Temos tanto do City o Bernardo Silva, tem o Rodri, tem o Mahrez e o Tebrani, né? Do Real Madrid, mas pra roubada de bola é o Cross também, pelo passe, né? Se o Casemiro aqui por enquanto não tá como provável, não sei se tá machucado. O Valverde aqui, o Uruguai também é outro que rouba bastante bola, mas às vezes toma uns cartãozinhos, né? E do Villarreal, se fosse pra escolher um, eu escolheria o Parerro aqui, média 5.11. Sabemos que o Los Celso a média é 6.58, mas nos últimos jogos não vem bem aqui, pelo menos na Liga dos Campeões. Então eu vou triplicar, e é isso mesmo. Vale lembrar, pessoal, que aqui é apenas o meu time, hein? Eu acho que o meio-campo do City, dos quatro time aí que vão jogar, do Real Madrid, do Villarreal e do Liverpool, eu acho que o City tem o melhor meio-campo aqui. Então a gente vai colocar o Bernardo Silva, o Mahrez e o Tebrani aqui pra gente fechar o nosso trio aqui na Miuca. E na zaga, tava analisando bem, né? Sabemos que tanto o Real Madrid e o City pode sair gol pra ambos os times, ou pode sair aquele jogo meio de 0x0, mas eu vou arriscar na zaga do Liverpool, porque o Liverpool tá bem consistente na zaga aí. Então nós vamos de Liverpool, o Robertson e o Arnold aqui do Liverpool, aqui pra gente fechar a nossa lateral. A nossa zaga também, ó, tem o Van Dijk e o Canoté. Claro, pra quem quer colocar, tem o Militão também, o Laporte do City, o Rubens Dias do City. Pra quem quer arriscar também, fechar a zaga do Villarreal. Tem também o Juan, média de 17,45, mas sabendo que pro Villarreal não tomar o gol do Liverpool, a partida teria que ser bem perfeita mesmo, porque o Liverpool jogando em casa é muito forte, né? Não tem jeito. Então nós vamos lá colocar os dois do Liverpool aqui, né? Pra gente já fechar, e o nosso goleiro também vai ser o Alisson. Daria até pra colocar também o Courtois, ou também, pra quem quer diferenciar, o do Villarreal também, que deve ser bastante exigido aqui. E aqui a pontuação é 1,50. Mas nós vamos de Alisson aqui, se a gente conseguir, pelo menos o SG, a gente já consegue pontuar bacana aqui, nosso treinador vai ser o Klopp. Não tem jeito, vamos ver se a gente consegue colocar aqui os reservas aqui, ó. Colocar o Vinícius Júnior, a correria, né? Desde a assistência pro Benzema. Vou colocar na nossa meiúco o Fabinho, mas também pensando em robatas de bola também. Até esqueci de comentar dele aqui, ele é um Fabinho. Vou jogar mais também na frente do zagueiro, da Terefé, pra colocar no dia de titular. Nosso lateral aqui, vou colocar o Caio, o Walker, nosso zagueiro. Vou colocar o Laporte, do City. O goleiro não vai dar pra escalar, mas sabemos que o Alisson vai jogar, só se acontecer uma zica bem grande de não jogar. Porque aqui, ó, vou até colocar, não tem, infelizmente. Deixa eu ver se tem aqui, se estou em dúvida aqui. Se tiver, coloca qualquer um, ó, não dá, não tem, não tem, tem pitacos para escalar. Mas o time ficou bom. O Benzema, fechamos a dobra aqui com o Salai Mané e a trinca do Manchester City e fechamos a zaga do Livro. É um pouco arriscado, mas pra gente pontuar, pra ganhar dinheiro, a gente tem que arriscar. E pra quem quer ser bem mais ousado, daria pra tentar a zaga do Villarreal. Mas isso é bem muito ousado, hein? Não estou indicando pra ninguém escalar, mas o time ficou bacana. Em breve nós temos também o vídeo da Libertadores ter essa semana. Então, abraço a todos e é nóis, pessoal!